Um, dois, vai! Vai, cagão! Bora, marimba! E ae, é a abraçada mortal, meu garoto! Eita, eita, eita! Eu sou o Mimar! Tá com medo? Tá correndo o pagode, mané? Eita, menino! Não vem de faca que eu já sopa, hein? Manda a busca! Ae, tá com medo? Vem pro particular! Vai, meu pai! Sai daí, braço de violão! Tu não puxa nada! Vai, mané! Conselhinha! Um, dois, vai! Dali, mané! Só chora quem voa, mané! Toma essa latada pra cima na cara! Um, dois, vai! Não dá pra eles, que eles tentarem, vai sempre voar pra mim. Bota outra, Patinho! Tá soltando o puro, tá? Um, dois, vai! Tomou dormindo! Êêêê, tá chocando! Quase longe, menor! É o bicho! Tá com medo da linha! Tchau! Tchau!